Fala galera do Start, tudo bem? Hoje o vídeo é bem especial. Vamos falar de uma das desenvolvedoras de games mais tradicionais da história, a Capcom. A gigante japonesa está fazendo aniversário, então nada mais justo do que relembrar algumas das suas franquias mais importantes. Ela é muito versátil e já lançou jogos em diversos gêneros, de luta até RPGs tradicionais. Quer conhecer um pouco mais dessa história ou matar a saudade de jogos inesquecíveis? Então só vem com a gente. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Start tem conteúdo novo todo dia. O DNA da Capcom está nos jogos de arcade. Até o nome do estúdio faz referência a esse período. Capcom vem de Capsule Computer, ou Computadores Encapsulados, que é como a empresa se referia aos seus arcades na época. Um dos seus primeiros títulos que se tornaram globais nessa época é o Street Fighter. O jogo de pancadaria de um contra um foi lançado em 1987. Essa estreia passou longe do sucesso que a franquia tem hoje, mas tem um lugar especial na história dos games. Foi aqui que, pela primeira vez, o mundo conheceu os protagonistas Ryu e Ken, além do poderoso vilão Sagat. Golpes como Hadouken também já estavam presentes. A glória veio mesmo na sequência, Street Fighter 2. O jogo transcendeu os limites do Japão e virou uma febre global, inclusive aqui no Brasil. Vários personagens carismáticos animaram os dias de toda uma geração. Não é mesmo, Blanca? A franquia já recebeu várias sequências e spin-offs. Hoje, contabiliza mais de 50 milhões de cópias vendidas. Tem uma relevância ainda enorme no meio dos e-sports, e protagoniza anualmente momentos épicos dentro de campeonatos como a Evo. Street Fighter faz parte da sua vida? Então conta suas histórias pra gente aí nos comentários. Mega Man, ou Rock Man, como é chamado no Japão, representa uma outra vertente da Capcom, a que começou a focar em consoles domésticos. O jogo do menino que é puro aço surgiu em 1987, e desde então quase sempre é uma aventura de ação em duas dimensões. Com o seu canhão de mão, o Mega Man precisa derrotar uma série de inimigos enquanto atravessa fases desafiadoras, até enfrentar um chefe ainda mais difícil. E a graça é que você ganha a arma daquele boss para usá-la em outro boss. Com o tempo, a franquia ganhou várias linhas, como Mega Man Zero, Mega Man X e Mega Man Legends. A popularidade era tanta que a Capcom colocou o azulão em tudo que é console. Por conta disso, Mega Man foi a primeira série a ter mais de 50 jogos lançados em mais de uma plataforma. Mesmo que hoje em dia ele já não tenha força de outros tempos, ainda acumula mais de 35 milhões de cópias vendidas em toda a sua história. Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara foram os responsáveis por criar a franquia da Capcom que aterrorizou o mundo em 1996, e acabou se tornando a mais importante do estúdio, Resident Evil. O nome no Japão é outro, Biohazard. E tinha tudo para ser chamado assim por aqui também. Mas já existia uma banda de punk rock e um outro jogo com esse mesmo nome, então o processo de criação da marca no ocidente ficou muito difícil. O jeito foi bolar um novo nome, e acredite, ele foi escolhido com um concurso dentro da própria Capcom. O primeiro jogo foi lançado inicialmente só para o PS1, e mais tarde recebeu um porte para o Sega Saturn. É considerado o definidor do gênero Survivor Horror. Os inimigos variam. Na primeira trilogia, a ameaça eram zumbis. Nos jogos mais recentes, a variação é enorme, sempre com uma explicação que envolve armas biológicas. Com jogos excelentes, tanto em primeira quanto em terceira pessoa, a franquia ainda está com todo o gás. O recente Resident Evil Village é mais um exemplo de destaque, e está entre os lançamentos mais importantes de 2021. No total, Resident Evil já passa de incríveis 110 milhões de cópias vendidas. Quando Devil May Cry foi mostrado pela primeira vez ao público, nos primórdios do PS2, impressionou pelos gráficos e pelo combate frenético. O que muita gente não imaginava é que o jogo foi criado a partir das cinzas de um protótipo de Resident Evil que não deu certo. Como os outros jogos dessa lista, Devil May Cry é considerado revolucionário e um dos ápices num estilo bem específico de jogos de ação, o hack and slash. Com sua espada icônica, pistolas e muito estilo, o protagonista Dante devasta hordas e hordas de demônios durante sua jornada. Executar combos criativos, abusar da experimentação e se desafiar em combates difíceis é o que faz o gameplay da saga tão atrativo. Também seguindo uma característica marcante da Capcom, Devil May Cry sempre aposta em personagens cativantes e emblemáticos. Ao longo dos cinco jogos da franquia principal lançados até agora, fomos apresentados ao Nero, Virgil, Trish, Lady e vários outros. Alguns deles também são jogáveis. O criador da franquia, Hideki Kamiya, se baseou na Divina Comédia, obra de Dante Alighieri, para criar a história de Devil May Cry. Então o nome do protagonista não é mera coincidência. Com o sucesso que fez, acabou se tornando uma das séries Platinum da Capcom, ou seja, é uma campeã de vendas. Já virou anime também, tem uma base de fãs enorme e deve escrever muita história ainda nos anos que virão. Jogos de zumbi realmente costumam dar certo nas mãos da Capcom. Outra franquia que tem alguns títulos na prateleira dos jogos Platinum é Dead Rising. Ela foi criada pelo Keiji Inafune, que teve participação em Mega Man e Street Fighter. Dead Rising coloca o jogador para enfrentar centenas de zumbis enquanto busca encontrar respostas e uma forma de sobreviver. É muito louco a quantidade de inimigos na tela. Quando o primeiro Dead Rising foi lançado, na era do Xbox 360, era algo impressionante de se ver. Para dar conta desse desafio, o jogador tem uma infinidade de armas para utilizar, até mesmo boa parte dos objetos do cenário. Não se preocupe sobre mim. Eu sei o meu caminho ao redor de um zumbi. A série Monster Hunter surgiu em 2004 e já acumula mais de 70 milhões de cópias vendidas. Para se ter uma ideia, dentro da Capcom, ela só perde para Resident Evil. Na pele de um caçador, o jogador precisa enfrentar monstros de todos os tamanhos para manter a sua vila a salvo. Cada monstro abatido deixa itens preciosos, que podem ser utilizados para construir armas e armaduras melhores. O loop soa bem repetitivo na teoria, já que você vai refazer esse processo de caça e melhoria por todo o jogo. Mas na prática, é muito divertido. Cada monstro tem ataques únicos, interagem com a natureza de uma forma específica e tem níveis diferentes de raridade de recursos para dar ao jogador. O fator multiplayer é importante também, permitindo que jogadores se juntem para combater essas feras. Algumas delas são bem difíceis e contar com os amigos é essencial para vencer. Há tantos outros jogos e franquias que podemos citar aqui nessa jornada tão brilhante. Breath of Fire foi uma série de jogos de RPG japonês que encantou o público com a sua história e personagens, principalmente no PS1. Dragon's Dogma, um RPG mais recente, moderno e cheio de sistemas únicos, também já tem uma base de fãs e deve receber uma sequência em breve. Nos jogos de luta, os personagens da Capcom também já participaram de diversas parcerias de sucesso, como no crossover Marvel vs Capcom, que é muito divertido. Okami é outra aventura incrível, que conta a história do deus Amaterasu. Há ainda parcerias nostálgicas, como o jogo do Aladdin para o Super Nintendo. Quem também não se lembra do clássico jogo do Pateta, Goof Troop, para o console da Nintendo. Com tantas obras que marcaram a vida de tanta gente, é impossível não desejar vida longa a Capcom. Até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri